Neste dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, estivemos com a professora Amélia Gomes de Paulo. Em seus 70 anos de vida bem vivido, ela lembra da sua história em Pontes Lacerda. Chegou na região na década de 70 e segundo a mesma, foram dias de dificuldades, mas também de muitas conquistas. Eu me sinto realizada, Celso, porque é muito difícil que a mulher hoje tenha vários sistemas de vida. Uma é só do lar, outra tem os seus trabalhos fora e eu sempre, quando cheguei aqui em 73, já comecei a minha vida. Então, foi assim, cheguei em Pontes Lacerda com 24 anos e hoje aos meus 70, me sinto realizada, realizada. Não tem nada de dificuldade, para mim não. Agora, quando a senhora lembra desses períodos aí na década de 70, 80, enquanto moradora dessa cidade, tantas dificuldades, como é que foi no começo? Dificuldades que hoje eu tenho resultado, porque se eu não tivesse passado por tudo isso, as dificuldades seriam maiores antes, né? Então, eu acho assim, vim para cá, a dificuldade foi grande demais, Celso, porque nós chegamos aqui, não tinha rua, não tinha luz, não tinha água, não tinha nada. Carne você não comprava em açougue, você comprava no meio da rua, na grama, onde eles matavam o boi, né? Então, isso para mim, as crianças se divertiam com aquilo, que eles enfiavam o dedinho assim no cordão, que eles amarravam no pedaço de carne e traziam para casa, né? Então, isso aí foi tudo para eles, novidade. E fora a violência que tinha, né? Que nós tínhamos aqui os catulinos, então, nós tínhamos aquele problema. Abriu o armazém, de repente tinha que fechar correndo, porque o povo estava na rua, né? Agora, enquanto mulher do final do século XX, agora a senhora já vivendo essa boa parte aí do início do século XXI, como é que a senhora vê aí esses avanços aí em defesa da mulher? Olha, Celso, eu não sei se eu posso dizer avanço, né? Mas luta está tendo bastante, né? E a gente está tendo, assim, muita condição de vida, de você mudar a sua vida, a sua maneira de ser. Porque antes você não podia, antes você não saía de casa, você não ia trabalhar fora, né? E hoje não, hoje nós temos essa liberdade de ir e vir, que é o mais interessante. Mas eu acho que nós tivemos um avanço muito grande. Nós estamos tendo a defesa, não levando em conta o que nós estamos vendo ainda, que é a violência contra a mulher, que isso está entristecendo muito a gente, né? A mortandade, a agressividade, que isso não precisaria ter, não deveria ter. Porque a mulher, eu acho que se ela for bem tratada, ela não vai maltratar ninguém. Então eu acho que a defesa da mulher nós temos é daquele lá de cima, que aqui na terra está difícil. Mas a vida não foi só de flores para essa professora aposentada. Em janeiro do ano de 2017, ela viveu o drama de perder o filho caçula, Wilson de Paulo. Hoje, com muita saudade, ela fala da situação que vitimou mesmo. A depressão acabou sendo a causa da morte. Nós estamos vendo muito acontecer isso, né Celso? Só que eu digo assim para as mães, sejam fortes, tenham fé em Deus. Porque do pó você veio, para o pó você vai voltar. Então, Deus não me emprestou um filho. Ele me deu ele para me dar alegria. Ele me deu durante 40 anos. Então eu só tenho a agradecer. E é por isso que eu digo para as mães, tenham fé, agradeçam a Deus os filhos que você tem, oriente-os, mas não se culpe de nada, porque essa doença que ele estava com ela, ele tomou remédio demais, nós levamos em várias clínicas, nós cuidamos dele, eu cuidei dele como uma criança, mas infelizmente ele foi sorrindo. E ele ainda foi no meu quarto e me deu um beijo, despediu de mim, antes de dormir, você vai dormir filho, vou dormir mamãe, dorme com Deus. E ele saiu. Mas ele não saiu para ficar em casa, ele saiu, deu uma volta, quando voltou ele fez, despediu do guarda, despediu de todo mundo aí. Mas mães, sejam fortes. No local da tragédia, ela preferiu construir um pequeno jardim, que representa a sua superação enquanto mãe e mulher. Nesse mar de flores, onde era um mar de lágrimas, no dia que eu encontrei. Mas hoje não tem. Eu tenho conforto. Hoje eu saí, eu fui fazer a oração hoje na igreja, acompanhamos. E naquela estação, onde Maria viu Jesus todo ensanguentado, que ela enxugou o rosto dele, que ficou estampado numa toalha, ela aguentou. Por que eu não aguentar? Não sou melhor. Eu sou imagem e semelhança, mas não sou melhor, nem pior.